Trocar, financiar ou comprar um carro? Escolher aquele que cabe no seu gosto e no seu bolso? Com condições especiais para pensionistas, produtores rurais, autônomos e aposentados? Hoje você já pode se programar, porque a Supremo em Veículos aguarda a sua visita. E por falar em visita, te convido agora a conhecer os nossos carros através da internet supremoveículos.com.br Também no Instagram, Twitter e Facebook. Mas também aquele cafezinho com a nossa equipe é indispensável. Então vem agora mesmo para uma de nossas lojas na Avenida Ipanema. E para agilizar o processo da aprovação do seu crédito, você também poderá enviar os seus documentos para o nosso WhatsApp, DDD15996896366. É isso aí, o recado está dado. Mas acontece que a Rita está aqui hoje na Supremo em Veículos para passar aquele recadinho para você. Supremo em Veículos.com.br 100% do nosso estoque no nosso site. E também estamos bombando nas redes sociais. Facebook, Twitter e é claro no Instagram. Portanto, fica o convite àqueles cliques todos diferenciados para você fazer um bom negócio. E toda semana aqui no programa, em 33 cidades da nossa região, você que curte aí Pense Alto, tem oferta supreme para você. E eu já começo muito bem com oferta injeta. Está na sua telinha 2.0 de motor Eleflex 2012. Carro completo, bancos em couro, rodas em liga leve, soltem teto solar, ou seja, ele é top de linha. O preço? Vai uma dica. Traz o seu carro semi novo, você pode trazer também uma moto, faz uma negociação e leva este carro maravilhoso para a sua casa. Está afim de comprar um Crossfox? Eu tenho para você a pronta entrega aqui na Supreme 1.6 de motor. Eleflex, ele é ano 2007. A entrada você pode dividir em até 10 vezes no cartão de crédito e as parcelinhas de R$ 7,99. Também tem EcoSport para você, é XLT 2.0 de motor. Ele é automático, ano 2008, completíssimo. Entrada e parcelinhas de R$ 8,6 e R$ 39,00. Voyage, tem para você também 1.0. Eleflex 2014, entrada e R$ 48,00 de R$ 7,99. Supremeveículos.com.br, fica a dica. Também redes sociais, pode curtir, pode compartilhar. Tem campanha rolando aí para você. E Supreme Veículos arrepiando a boca do balão aqui no programa Pense Alto com este Celta Life. 1.0 de motor, Eleflex 2011, entrada e parcelinhas de R$ 3,99. Não, eu vou repetir esta oferta para você, se liga. Celta Life, 1.0 de motor por economia, Eleflex, ano 2011, entrada pequenininha e parcelinhas de R$ 3,99. É isso mesmo. Eu tenho o Fox 1.0, Eleflex 2006, entrada e parcelinhas de R$ 429,00. Tem carro com zero de entrada aí para você, olha só. Prisma, Prisma LT 1.4, Flex 2012, zero de entrada e R$ 749,00 mensais. Etios, carro do momento. 1.5 de motor, Eleflex 2015. Olha só, gente. A entrada, eu vou falar a oferta completa. A entrada é R$ 12.000,00. Você divide em 10 vezes no cartão R$ 1.200,00. Ou seja, as parcelas desse carro de R$ 839,00, gente, não é Etios. É para você que curte Supreme Veículos, como chegar aqui, qualquer pessoa de qualquer cidade da região, é facinho, facinho. Mas quem dá as dicas, você, minha amiga Andressa. É isso aí, Rita. Supreme Veículos com mais de 100 carros no estoque. Vem agora conhecer uma de nossas quatro lojas na Avenida Ipanema. Supreme Veículos aguarda você.